Marcelinho, um grande jogo, jogo pegado empatando aí 3x3 com a equipe da Unicentro, um grande jogo aí, a gente tem um grande campeonato aqui no R9 aí, são 20 equipes, 20 equipes bem equilibrado né Marcelinho? Exatamente, foi um grande jogo com o time da Unicentro, o primeiro jogo já foi difícil jogar contra eles, o time deles é muito bom, rápido também, mas esse campeonato aqui é todo mundo equilibrado, todo mundo tem um time muito forte, não tem um time fraco aqui, então você tem que sempre entrar ligado em diferentes posicionamentos, se já está classificado ou não, você tem que estar ligado para poder sair com resultado positivo, ótimas equipas e parabéns à Unicentro. Marcelinho, você veterano aí jogando tudo né, jogando no Candor e Futsal, jogou a bronze ano e aqui também aí, já começa também o Amador aí, a gente agindo mais excelente, sendo cheia né? É, eu fico feliz aí com 39 anos, que eu completo o mês que vem aí, 39, estava jogando lá bronze lá em Unano Vitória, estou jogando no Candor, estou jogando aqui com os meninos, correndo junto com eles, mas aí eu sempre falo pessoal, acho que a habilidade a gente teve quando era mais novo, agora é só vontade mesmo e treinar, porque se você não treinar, você não consegue chegar com 39 anos, se eu estou parado eu não consigo acompanhar os meninos aí, mas além de tudo agradeço a confiança que eles têm em mim aí, e estamos juntos com eles.